Parece se inscrever na obsessão da família Bolsonaro por alvejar qualquer potencial adversário do pai em 2022, porque não há nada nos posicionamentos políticos do governador Wilson Witzel que se confronte tão abertamente com o que é praticado no governo Jair Bolsonaro. Eles tocam mais ou menos na mesma moeda, no mesmo samba, ali, mesma nota. Me parece só ser uma tentativa de criar dificuldades para um potencial adversário político. E aí você vê a fragilidade dessas alianças que se construíram em 2018. O Wilson é o governador e o nosso operador aqui também. E você vê como elas são super tênues, porque o Witzel esteve ao lado da família Bolsonaro, esteve ao lado de vários dos atuais expoentes da bancada bolsonarista na Câmara Federal, fez dobradinha com o próprio Flávio Bolsonaro e agora é isso. O Carlos Bolsonaro, inclusive, é filiado ao PSC, partido do Witzel, e não ao PSL do restante da família. Não sei como isso vai ficar. A própria permanência da família no PSL já é algo colocado em xeque. Além do pedido de expulsão feito pelo Major Olímpio, o próprio presidente tem dito em conversas com interlocutores nos últimos dias que talvez ele não termine o ano no PSL. Tem falado isso para vários interlocutores. Então, é o tipo de orientação que pode colar ou não, pode pegar ou não, a depender ali dos interesses dessa bancada, que ela também é heterogênea. Se a da Câmara Federal já é heterogênea, imagine a bancada do PSL na Alerje.